A gente tem que se interagir, a gente tem que ouvir, e esse é o caminho, esse é o caminho. E foi assim, foi por conta de me dispor a fazer esse trabalho, que é um trabalho público, que eu me coloquei como candidato e hoje estou aqui. Não tenho mágoa, não tenho nenhum rancor, não tenho, não sei, foi a cidade que me colocou nesse posto e é a cidade que eu devo representar e a quem eu devo satisfação. E aí, quando eu vejo aqui mais um encontro como esse, porque eu digo mais um encontro assim, eu acho semelhante, porque eu já tive um encontro, não tive um gravador, que foi o livro citado com você, já tive um encontro com os desbravadores, que também fizeram uma apresentação, foi até na Câmara Municipal, apresentação do trabalho e tal, coisa muito bonita também, achei muito interessante. Lembrei demais dos escoteiros, né? Mas que semelhança que traz, né? Aí agora que o Afonso falou é que a gente percebe um pouquinho a diferença, né? E aí vem a questão dos desbravadores.